Um velho calção de banho Senti preguiça no corpo e numa esteira de vinho Bebe uma água de coco é bom Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Enquanto o mar inaltura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de molhão E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar e sentindo A terra toda rodar é bom Passar uma tarde Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Depois senti o arrepio Do vento do vento Do vento que a noite traísse E o disque, disque macio Que brota dos coqueiras E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços Dormir nos braços morenos Na lua de Itapuã É bom Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Amor Itapuã Amor Itapuã Amor Itapuã Coração Obrigado.